Antes de começar o vídeo, galera, lembrando que tá rolando promoção lá na MypeCard. A cada 50 reais em compra, você ganha um cupom pra concorrer até mil reais em créditos lá dentro do site pra você comprar o que quiser. E se você usar o cupom Zuba, além de ajudar muito o canal, você dobra suas chances de ganhar. Então acesse o link aí na descrição pra ler todo o regulamento e agora sim, bora pro vídeo. Os novos spoilers do deck estrutural Trap Tricks traz magias para o tema, incluindo um alure especial para o deck. E nesse vídeo, vamos conhecer todos esses novos cards. Então já deixa aí seu gostei pra ajudar o canal, se ainda não é inscrito, inscreva-se. Ative o sininho para não perder nenhum lançamento. Me segue nas redes sociais ZubaTCG pra acompanhar todas as novidades. E agora sim, bora entrar na Floresta das Trap Tricks. Tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro os primeiros spoilers desse deck estrutural. Vou deixar no final desse pra você assistir depois. Dito isso, vamos começar com mais um monstro novo para o tema, que é a Trap Tricks Pudka. Uma planta de terra de nível 4 com 900 de ataque e 1900 de defesa que tem esse efeito. Não é afetado pelos efeitos de armadilha normais Buraco. Você só pode usar cada um dos seguintes efeitos de Trap Tricks Pudka uma vez por turno. Quando esse card é invocado por invocação normal, você pode adicionar uma Trap Tricks ou Shard do seu deck à sua mão. Se esse card for invocado por especial, você pode escolher o monstro invocado por especial do oponente, Banal. E se isso acontecer, durante a sua próxima fase de apoio, seu oponente poderá invocar por invocação especial um de seus monstros banidos. Este monstro é baseado na Nempentés Pudka, formada por tubo-ocos de cerca de 10 centímetros que se assemelha a jarros. Esses tubos funcionam como armadilhas para capturar insetos e pequenos animais. Visto que ao posar sobre a planta, o animal escorrega para dentro do tubo, de onde não consegue mais sair. No interior dos jarros, enzimas digestivas auxiliam a planta no processo de retirada de nutrientes da presa. Evidente que nesse caso, o processo de digestão é bastante lento, por isso enzimas desempenham também função bacteriana e fungicida. No deck, esse monstro funciona muito bem como a invocação normal para buscar a nova magia de campo do tema, que já vamos falar dela. E depois você pode invocá-la por especial na vez do oponente ou índice segundo para banir algum monstro problemático dele. Então é uma carta bem interessante. E falando na magia de campo, o que ela busca é a Trap Tricks ou Shard, que tem o seguinte efeito. Durante a sua fase principal, você pode invocar por invocação normal o monstro Trap Tricks, além da sua invocação normal baixar padrão. Você só pode se aproveitar desse efeito uma vez por turno. Na primeira vez que cada um dos monstros, inseto e planta seria destruído em batalha a cada turno, ele não é destruído. Você pode banir o monstro que você controla, invoque por invocação especial o monstro Trap Tricks da sua mão ou cemitério. Você só pode usar esse efeito de Trap Tricks ou Shard uma vez por turno. Uma carta que dá muita presença de campo no deck, dando duas invocações a mais, uma normal e outra especial, facilitando as invocações Link e Exceed do tema. Ela também protege seus monstros de destruição, o que é um efeito extra muito bom. O deck também vai ganhar uma Lure só pra ele, que aqui é a Trap Tricks Lure, uma magia normal que tem o seguinte efeito. Descarte um monstro inseto ou planta de nível 4 ou uma armadilha normal, compre dois cards. Você pode banir esse guard do cemitério e depois escolher um dos seus monstros inseto ou plantas banidos ou uma das suas armadilhas normais banidas. Coloque-as no fundo do deck. Você só pode usar cada efeito de Trap Tricks a Lure uma vez por turno. Uma carta que funciona muito bem no deck, comprando duas com facilidade, já que todos os monstros do tema são inseto e planta e são de nível 4. O deck também tem formas fáceis de trazer esses monstros descartados ou armadilha descartada de volta. Então, então, é uma vantagem praticamente sem custo para o deck. Esta carta também funciona em outros decks de armadilha e decks de planta e inseto no geral. Principalmente o deck de Natura, que também tem bastante monstros de nível 4. Uma magia bem interessante. Alguns reprints importantes também foram anunciados no deck estrutural. Além das Trap Tricks antigas e a maioria dos buracos armadilhas, alguns cards genéricos como Gardalo Kaiju da Poeira Misteriosa com mongos, o Kaiju pegajoso da corda, o inseto ressonante muito importante para decks de inseto no geral, Florescer do Fogo Solitário, a clássica Amante das Rosas, a Salge da Fleur e o reprint da Higeki, que agora você pode usar 3 aqui no TCG. Então, é um excelente reprint. A promo da B-Jump de janeiro também é uma carta que pode ajudar muito o deck de Trap Tricks, que será algo como o Baromay, a Árvore e a Ovelha Sagrada, um monstro ex-seed de planta de terra de rank 4 com 1.900 de ataque e 2.000 de defesa. Precisa de dois mais monstros de nível 4. Depois de escolher uma armadilha normal no seu cemitério, coloque-o no fundo do deck e compre um card. Se um card de armadilha normal for ativado, você pode desassociar uma matéria desse card que você controla e, se isso acontecer, invoque por invocação especial um monstro de nível 4 da sua mão. Você só pode usar cada efeito de Baromay, a Árvore e Ovelha Sagrada, uma vez por turno. Esse monstro é baseado na Cibotiums Baromets. Baromets é uma espécie de samambaia nativa de partes da China e da parte ocidental do Malaya. Pensava-se que o rizoma lanoso da samambaia seria a inspiração para a mítica planta tartárica Baromets, que é um zoófito lendário da Ásia Central, uma vez que se acredita cultivar ovelhas com seu fruto. Em seu livro Cordeiro Vegetal de Tartária, de 1887, Henry Lee descreve o lendário cordeiro como sendo um verdadeiro animal e uma planta viva. No entanto, ele afirma que alguns escritores acreditavam que o cordeiro era o fruto de uma planta, brotando das sementes. Outros, no entanto, acreditavam que o cordeiro era um membro vivo da planta, que uma vez separado dela, pereceria. Acreditava-se que o cordeiro vegetal tinha sangue, ossos e carne como um cordeiro normal. Ele estava conectado à terra por um caule semelhante a um cordão umbilical, que sustentava o cordeiro acima do solo. O cordão pode dobrar para baixo, permitindo que o cordeiro se alimente da grama e das plantas ao seu redor. Uma vez que as plantas ao alcance forem comidas, o cordeiro morre. Podia ser comido uma vez morto e seu sangue supostamente tinha sabor doce como mel, que dizia que sua lã era usada pelos nativos da sua terra natal para fazer coberturas para cabeça e outros artigos de vestuário. Os únicos animais carnívoros atraídos pela planta cordeira além dos humanos eram os lobos. Um card simples, mas cheio de histórias. E também um card excelente que devolve um armadilho para o deck e ainda compra um card. E quando você ativar um armadilho em seu deck que está cheio de armadilhos, você ainda vai invocar um nível 4 qualquer por especial da sua mão. Podendo invocar qualquer Trap Tricks e até outras cartas que podem ajudar o deck no jogo. Claramente um excelente suporte para o deck de Trap Tricks. E essas são as novas cartas do deck estrutural Floresta das Armadilhas Tricks. E aí, o que achou delas? O que está achando desse deck? Comente aí embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu gostei e compartilhe com seus amigos e grupos para ajudar o canal. Se você quiser e puder, considere virar membro e nos ajude a trazer cada vez mais conteúdo como esse. Muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos.